Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e a gente vai ser a gira A Vontade do Fogo, Naruto clássico do Bazzara. Galera, são de Naruto, dá até uma nostalgia nessa cena. Então, bora ver como é que o Bazzara vai interpretar. Testeis minutos e quinze de música, cara, tem muita coisa pra dizer da Naruto. Então, bora lá, deixa lá, escreve por favor, clique no vídeo na descrição e um, dois, três e play. É complicado, né, Pablo Narutino? Nossa, essa parte arrepia. A Vontade do Fogo Eu não me lembro, não pode ser maior do que a minha. Tarde de vencer, é o isso em te entender. Eu não sei como se me trai, a dessa minha palavra, pois é o seu meu jeito ninja. Fiz uma promessa de ser que não vou conseguir tudo e o som aqui. Coça pooca, pai! Se não paro de tremer, se não arrisco minha vida Porque eu sou diferente Se eu me esforcei tanto Então daqui pra frente Realizarei meu soro Não sou moleque medroso Sou besta feira e dá pra ser esse juramento Nunca mais fraquejarei de novo Sabem que Ou eles sempre chegam no final Então esse é o nível de ojoinim Não desisto mas vejo que afinal Vem ser uma corrente e fez isso pra mim Sabe por que você fez isso? Me proteger com sua vida Morre em batalha significa Morre no final como um ninja Que apareça, acaba com sua raça Você anda fluir Já queira dar na becalda Não importa as consequências Eu vou queira socar Não importa o que ele pensa em vencer Não é uma arma O exame Juninho Poderoso poder te aparecer O que aconteceu aqui Sasuke você nem se parece Com você porque você tá Sendo um esforço Tá ferido, tá Moleque medroso A parte é incrível Eles devolvendo a parte Moleque medroso Porque diferente de mim você não é um fracassado Somos tão iguais Mas diferente de mim você não tem porque lutar Saiba Mas tem motivo que você não vai me derrotar Por eles eu faço de tudo Já chega Kuchinho Seno Jutsu É insuportável não é A sensação de estar sozinho Eu também já riquei em vila Mas agora eu tenho amiz E me importo mais com eles que comigo Então não me importo de morrer pra acabar contigo Se eu chora Um amor cheio do Rukage Nossa É verdade Que beat Que peso né Tem muitos pontos Que genere Você vai me derrotar Os anos só mei de um dedo Então venha para cima Mas saiba que eu não tenho medo Me detergir isso pra dominar o Rasengan Isso é uma aposta Se eu conseguir se preparar, você vai me entregar Se coladir, você é um certo de mim em tudo que eu mais proponho Porque ao contrário de você, ser Hokage é meu grande sonho Caput, trabalha pro Orochimara Vou te mostrar que eu sou de verdade Pois você é fácil tudo o que precisa Se eu juntei tudo o que você for a nunca desistir Se prepare pra pagar só a voz Conseguir colar as aras idiotas Meu coração foi atingido Tudo tá escurecendo Não se esqueça da promessa Eu disse que eu ia vencer Aconteça o que aconteceu Até eu me tornar Hokage Eu não vou morrer Porque Vamos ao resgate de Sasuke E ele saiu da vila É busca de mais poder Não vê De cada um só de energia de que vai E eu agora iremos atrás E não entende a gente Com a razão do trajeto Você é a renda a foge Se diz que somos amém Como se eu perguntar por que eu faço tudo isso É como você diz É porque eu sou o seu amém Não vou entender Eu não vou falar de novo Vou te levar pra casa Nem que eu que habito todos os ossos do seu corpo Mas a nossa naruti E a nossa promessa Vou treinar quero sem mim Volte em dois anos então Já vivo em mim Medo não pode ser maior do que a mim O que eu senti de ti também? Nossa! Se eu tô certo deu um charme também. Uau Galera, que Só um absurdo, cara, me trouxe muita nostalgia E eu vejo como o clássico É absurdo de sentimentos, cara Bom, de verdade Tipo, nem tem muitos defeitos Apesar de eu gostar de algumas partes Mas o clássico, velho, ele traz Uma nostalgia tão grande que ainda Sei lá, arrepios Da adivisição, porque eles só foram focados No clássico, né A morte do Sarutubi, o Akagi, né A promessa dele Aposto em condicionar de pagos Foi muito marcante também Pô, mano, tem muitas cenas incríveis As lutas, né Neji, pô, Neji, Naruto Rockigara, pô, essas lutas são muito marcantes Importantes pra eles no futuro, né Pô O clássico é o meu favorito, com certeza Não tem nem comparação, cara Show demais Basari interpretou muito bem o Naruto, né Trazendo todos os sentimentos dele A raiva, a tristeza, né De não salvar o Sasuke, né Nessa temporada No clássico, né Toda essa frustração dele De como é que ele me tornava um card Se eu não consegui salvar nem o meu melhor amigo Esse é um questionamento dele até o final, né Até a luta dele no Shippuden Contra o Sasuke Pô, que é isso, maravilhoso Cara, me arrepiou todo Me emocionou muito Essa memória, sabe De lembrar de quando eu assisti Clássico Pô, demais, cara Demais A edição, a produção Tudo incrível, cara Incrível mesmo Então, é isso, galera Espero que tenham gostado E curti muito Deixa o ar, escreve, por favor Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau